Boa noite rainha, como vai? Sou seu Coringa, ou seu ar? No meu coração, a minha força de cor Que tu caia, pois tu caia Se o mundo vai crescer Apertou a frota Ou eu acho que é tudo e roxa Seja forte ou rio Apegando e o ciclo chão Percebi minha chance Oh, eu nasci pra você Deus a patrope Iaia de iorô Vitamina tupi Xoxô, borocô, xoxô Amador, querida Eu quero só você Longe, perto, ao lado Eu só penso estar com você Eu só penso estar com você Sonho meu Sonho meu Eu posso tudo o que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito Se eu acreditar Acabei com tudo Escapei Amiga adorada Viajei tantos passos Pra você caber assim E o meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Que você faria Se eu só te restasse esse dia Se o mundo fosse acabar Amiga adorada T truste Eu sou você Amiga adorada Amiga adorada Amiga adorada Amiga adorada Amiga adorada Alô, alô, quem fala? É do Brasil, alô, 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 alô Esse beijo molhado, escandalizado Quem se diz muito perfeito Na certa encontrou um jeito Insosso, pra não ser de carne e osso Pra não ser Copacabana É do Brasil, alô, alô